Agora, o que eu não posso crer, eu falei aqui de dissídia, eu falei aqui de prevaricação. Presta atenção, presta atenção. Dia 12, dia 12 aconteceu o ataque terrorista em Brasília, que cercou a sede da Polícia Federal. O que nós temos aí, vai? Duas semanas depois, Reinaldo, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o ataque de bolsonaristas da sede da corporação em Brasília. Ataque que foi o segundo de uma série de atos de vandalismo na capital federal. A investigação está sob sigilo, lembrando que ninguém foi preso até agora. A prisão de George Washington foi por outro motivo, como explicamos. Pela falta de ação, a atuação da Polícia Civil vem sendo questionada por outras autoridades e também pela equipe do futuro governo Lula. Olha aqui, da Polícia Civil, da Polícia Federal. Só agora, brinquérito? Só agora? Lembrando que o diretor da Polícia Federal não disse uma palavra, o Anderson Torres ficou fazendo tweetzinho. De adolescente. Oh, estamos acompanhando. Agora só? Era para ter aberto o inquérito imediatamente. Atenção! Né, Anderson Torres? Conhecer a lei é a boa nessa hora, né? O ministro da Justiça tem competência para mandar a Polícia Federal abrir inquérito de ofício. Ele tem competência para mandar abrir inquérito de ofício. E ele não o fez. Hum? E nós vamos ver que o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, está pensando em premiá-lo. Hum? Está pensando em premiá-lo. Vamos para a 14? Eu já emendo a 14. Criticado pela inércia nas últimas semanas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, voltará a chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele saiu justamente desse cargo quando foi para a estrutura do governo Bolsonaro. Informação da equipe do governo reeleito de Ibanez Rocha. Pois é, Ibanez Rocha, parabéns, governador. O senhor está achando que a atuação do ministro da Justiça está espetacular, não é mesmo? Atuou com absoluta correção nesse tempo todo, é isso? O senhor deveria evitar esse constrangimento e essa vergonha. Sobretudo porque a sua polícia até agora não prendeu ninguém em flagrante. O senhor não se constrange nem um pouco? A polícia militar mais bem paga do Brasil, que aliás é paga com dinheiro da União, em todos os brasileiros pagam o salário do APM do Distrito Federal. Que está sob o seu comando, em último caso. Não é mesmo? Ibanez Rocha. Nove, o secretário de Segurança, disse que é o fim de acampamento e tal. Vamos lá. Isso, é o delegado Júlio Danilo, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, disse hoje que a intenção do governo do DF, governo local, é desmontar o acampamento golpista em frente ao QG do Exército até o próximo domingo, até o dia da posse do presidente eleito Lula. Disse isso em entrevista ao jornal Estado de São Paulo e ele acrescentou que novas prisões podem ocorrer nos próximos dias. O Júlio Danilo também afirmou que a posse de Lula, no dia 1º de janeiro, vai contar com 100% do efetivo da Polícia Militar, ele que teve uma reunião hoje sobre o fim do acampamento com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira e também com o futuro ministro da pasta, José Múcio Monteiro. É, vamos ver, né, porque vocês estavam fazendo a segurança, era de vocês a segurança, né, permitindo que aqueles ditos indígenas fossem lá acampar nas portas do STF para protestar contra a prisão do misto de índio, pastor e sei lá o quê. Mais uma vez, Polícia do Ibanez Rocha, Aquela mesma que aquela vez, por alguma razão, permitiu que se jogassem fogos de artifício no Supremo? Governador, conta pra nós, qual é a sua? Hum? Qual é a sua, Ibanez Rocha? Que jogo é esse? Quando o senhor conversa com ministros do Supremo, as conversas privadas que o senhor tem, o senhor diz, não, fiquem tranquilos. Com o quê? Qual é a sua, governador? Com a polícia mais bem paga no Brasil, paga pelo conjunto dos brasileiros, que é uma coisa que pouca gente sabe. Não é mesmo?